Ah, 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 DJ, é o Marcos novamente Sete vezes no chão e tu vejo de pé Sigo na minha luta que é pra frente que se anda A vida é te ensinar a lutar e ter esperança Correr atrás do seu, quem acredita sempre alcança Os planos de Deus ninguém explica, sua história foi escrita Nada é por acaso e não persista Sente as ischas, a vitória, a mudança que vem na sua vida Ei, você vai acontecer, o que tá perdido vai aparecer As portas vão saber o tempo dele, basta crer É só acreditar que você nasceu pra vencer Orei, de joelho no chão todo dia Pequei, que o senhor me dê sabedoria Orei, de joelho no chão todo dia Pequei, que o senhor me dê sabedoria Que nada apague a estrela que brilha o que vem dele Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica não Diretamente, responde lá Sete vezes o chão e tu vejo de pé Sigo na minha luta que é pra frente que se anda A vida te ensina a lutar e ter esperança Correr atrás do seu, quem acredita sempre alcança Os planos de Deus ninguém explica Sua história foi escrita, nada é por acaso e não persista Sente e assiste a vitória, a mudança que vem na sua vida É impossível a de acontecer, o que tá perdido a de aparecer As batas vão saber no tempo dele, basta crer É só acreditar que você nasceu pra vencer De joelho no chão todo dia Pequei, que o senhor me dê sabedoria Orei, de joelhos no chão todo dia Pequei, que o senhor me dê sabedoria Que nada apague a estrela que brilha o que vem dele Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Tchau, tchau, tchau E aí